Oi amigos, tô de volta aqui com mais um vlog pro canal Hoje é um vlog da madruga, né Maria Alice? Agora já são duas e pouca da manhã, quase três horas se não me engano Duas e trinta e seis da manhã E estamos acordadas aqui, né Maria? Duas e trinta e seis da manhã e estamos aqui acordadas Não só nós, né Maria, como todo mundo da casa Tô todo mundo acordado Maria tá passando mal Descobrimos hoje que ela está com bronquiolite viral Enfim, hoje ela já fez uma sessão de terapia também aqui em São Paulo E agora a gente tá esperando a fisioterapeuta voltar Ela tá vindo aqui de novo agora Essa hora da manhã Pra tirar de novo o catarrinho da Maria Hoje mais cedo tirou 50ml de catarro 50ml de catarro E aí ela ficou tudo bem e tal Dormiu e tudo certo Aí chegamos do podcast, ela estava dormindo E acordou chorando muito E desde que ela acordou ela não dormiu de novo E tá aqui, ó, tá vendo? Não tá cheia de catarrinho? E eu comecei com a Polly e tal, desesperada Comecei com a minha mãe também Polly falou que o Zé teve bronquiolite até 2 anos de idade, gente Que era pra eu ficar relaxada e tal Que, enfim Ia tratar e vai dar tudo certo Então eu não tô desesperando Não sei como eu não tô desesperando Porque já era por estar muito desesperada Porque eu sou muito desesperada Mas é isso, já estamos aqui sim Desta maneira sim 2 horas e meia Não, 2 horas e meia não 1 hora e meia Ela começou a chorar, era 1 Agora 2 e meia, 1 hora e meia Que eu tô assim Acalmando a Maria Ela tá chorando, ela não tá assim Ela não tava assim Tava desesperada Então é isso Agora eu tô aqui, ó Com ela assistindo o Mudo Bita Às vezes ela reclama Eu vou, levanto ela Mas é esse O vlog de hoje vai ser esse Eu não vou filmar ela fazendo fisioterapia Porque Eu não vi O Zé Felipe tava com a Maria Agora de tarde Quando ela fez Uma sessão de fisioterapia aqui E é diferente da que fez lá em Goiânia É tipo aspira, sabe? O catarro dentro do pulmão Falaram que Entra um canudo Canudo não, né gente? Uma sonda Lá no pulmãozinho da Maria E puxa o catarro E falam que ela chora Porque enfim Se fosse minha até eu choraria Mas depois ela fica outra pessoa E aí eu vou filmar pra vocês depois Tá vendo? Ela tenta respirar e não dá Aí eu vou e levanto ela assim E ela melhora, tá vendo? Tipo Aí eu fico mexendo com ela Mas é isso gente Vou filmar aqui pra vocês O vlog da madrugada de hoje Tô bem triste De ter descoberto isso da Maria É você Portugal é esse Vamos assistir de novo Então eu só gosto de três Porque eu sempre ouço Às vezes as três Vou ouvir dos animais Nossa, eu gosto Nenhum do Bita na rola gosta É a da fazenda É a da fazenda A da fazenda a gente gosta Galera Galera A fisioterapeuta chegou né Maria Chegou Nossa gente Não repara minha sobrancelha Eu fiz micro e ela tá bem mais escura E também tá meio cicatrizando Tá com pomada E é isso Maria Chegou Tietinha Chegou Tietinha Pra fazer a sua Aspiração Filha Vamos embora Gente E a Maria Alice Que não deu um pio Desde que a tia Carla Chegou Não deu um pio Maria Como que é isso A mãe desesperada Querendo ir pro hospital E a criança aqui Plena gente Aqui Um pio ela não deu É Maria Alice Deus tá vendo Nossa filha Ela tá vendo sua mãe Agora ela vai fazer a nebulização A gente vai fazer sem a máscara Porque não tem remédio Aí eu vou ligar o desenho dela aqui agora Pra ela não ficar brava Ela vai fazer assim Olha a folga da Maria Alice Gente Sentadinha Plena Ó Maria já tá aqui mamando Pessoal Pra voltar a dormir Tirou Agora 30ml de catarro Mais cedo foi 50 E é isso Amanhã mais cedo tem mais É isso galera A Maria já está dormindo Agora são que horas José? São 3h38 3h38 Hoje cedo né 10h e pouca da manhã A Carla vem aqui novamente Pra aspirar O catarrinho da Maria Fisioterapeuta gente Vi muitas pessoas falando Muitas fisioterapeutas Agradecendo pelo vídeo que eu postei Né Ontem Porque tem muita pessoa Que não acredita no trabalho delas E tal E hoje Tá vendo O quanto é importante Eu realmente acho que é muito importante Até se não fosse A fisioterapia agora Maria Alice Eu não sei o que eu teria feito Aqui no quarto Quando eu comecei A tipo Meio que apavorar Eu quase puxei Com a boca O catarro O nariz dela Porque enfim Chega numa hora Que ela tava engasgando Ela tava engasgando Com o próprio catarro Enfim Tinha que ficar com ela em pezinha E E é isso Então Fisioterapia Fisioterapia que tá ajudando Real Até porque a Maria Alice Não tá com medicamento O médico cortou Porque Com 10 dias O vírus Da bronquialite Acaba Então Com medicamento Ou sem medicamento Então eles suspenderam O medicamento E a Maria Tá só Fazendo Nebulização E Tirando o catarro Com a fisiocarla E é isso Tamo marcando De manhã E à noite Ela falou que duas vezes No dia É suficiente Porque também acaba Que é um pouco invasivo Né O procedimento Que entra com a sonda E não vai até o pulmão não Gente Me passaram A informação é errada Vai até que A traqueia Você me falou que Bem que eu tava vendo Gente Pulmão Nossa Pulmão entra muito Tava pensando eu Tá errado isso aí Mas não é Conheci com a Carla Ela falou que não é pulmão não É a traqueia E é isso gente Agora vamos deitar E descansar E amanhã cedo Tô aqui de volta Se Deus quiser A Maria Alice vai tá melhor Nossa Se Deus quiser E ele quer Amém É isso Bom dia Bom dia Bom dia Já amanhecemos como por aqui Bom dia galera Aqui Maria Maria Te amo Te amo Você não tá nem olhando Pra sua mãe Gosta do desenho Nossa gente Que isso A mãe fica nove meses Na barriga Com um desenho Tirar a atenção Da criança Bom dia pessoal Bom dia Bom dia Bom dia pessoal Bom dia pessoal Tá fazendo mobilização Amor Galera Maria tá lá fazendo manobras De fisioterapia Pra soltar catarro Tá vendo desenho Então Eu também não quero filmar Como eu não filmei ontem Ontem não Hoje madrugada Aspirando Porque Enfim Não filmei Ah não Isso é batidinha nas costas dela Pra soltar catarro Depois disso Vem Ó Aspirando Mas enfim Maria teve uma melhora Incrível Dormiu a noite inteira Graças ao A noite inteira assim né gente A gente foi dormir quase Quatro da manhã Ai Tavinho Comprei trem pra você Presentinho pra você Fico pensando O que será que é Mas enfim Maria teve uma melhora Incrível Então tô muito feliz Que ela Tá Conseguindo respirar Tranquilamente Sabe Melhorou muito Ajudou muito Então É isso Daqui a pouco eu venho aqui Mostrar pra vocês Pós Fisioterapia E olha só Quem acabou a fisioterapia De hoje Pessoal Cavalona Do papai É isso gente Cavalona Ai Cavalona Do papai A criança tem quase Um palmo de mão Descomprimei Bonitinho Vai comer seu cabelo Vai rebofar no cabelo Vai comer seu cabelo Compromissos Maria Toma Sua Cavalona Vem Vamos Dá pro papai Não Vamos fugir 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 Eu vou 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 fugir Agora eu tô indo lá mamar Pessoal Mas eu tô muito melhor Olha só como eu tô linda Como eu tô esperta Tô aqui brincando com a minha mãe Manda um beijo pessoal Oi gente Eu tô ficando ótima Eu tô ficando ótima Do meu narizinho Titia tá me ajudando Eu tô ficando Eu tô ficando Eu tô ficando lá Eu tô ficando ótima Eu tô ficando ótima E é sobre isso Tá tudo certo É isso gente Um beijo Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Para o canal Tchau 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 Tchau